A minha vida, eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina do teu desejo Por seus beijos, os meus sonhos Eu procuro acordar, perseguir meu sono Mas a realidade que vem depois Não é aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Por hoje Estou tão triste Por que eu quero estar tão longe de poder ser Eu quero estar tão longe Longe de mim 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 A minha vida, eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Longe de mim Um beijo por seu beijos E pego Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais de ti Estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder ser O que eu quero é estar tão longe Longe de mim 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 Uma loucah Uma violência